E aí, o que acaba acontecendo, galera? O mercado que faturava aí os seus 1 milhão mensal, vamos falar 1 milhão mensal, ele passou a faturar agora desses 300, ele começou a faturar 600, 700. E mais ou menos os economistas, os especialistas já falam, cara, vai começar a acabar aí em janeiro, vai ter uma queda, vai ser uma coisa de louco. E aí, essa vacina não sai. A gente falou sobre isso, a gente deu o nosso feedback. Nós somos pintores, nós somos bem especialistas em economia, porém, a gente consegue sentir os impactos. Por quê? A gente tem algumas informações dentro da indústria, a gente tem muito contato com o lojista. Então, o lojista falou para mim, ô, na pandemia, nós faturamos aí, nós dobramos faturamento. Agora, no final do ano, já começou a cair um pouquinho. Mas, mas, de qualquer forma, está equiparado no lojista, está vendendo tinta, porque é final de ano e a galera pinta. Porém, quem lembra aí, que acompanha nós no Insta, no Facebook, lembra, lembra, quero que vocês lembrem aí, que a gente falou assim, ó, é o seguinte, galera do Insta, brota pro YouTube, brota, 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 vamos bater mil inscritos hoje, falta só quatro, ajuda a nós aí. E a gente vai falar sobre o sorteio, mais de dois mil reais em ferramentas, né, pra comemorar aí, né, pra comemorar mil inscritos do Manoel Pinto, eu vou mandar aí mais de dois mil de ferramenta pra vocês. E aí é o seguinte, cara, são vários fatores que eu vejo que a galera não está nem aí. E tinha um momento na minha vida que eu não estava nem aí pra essas informações também. E quando eu comecei a ver, ó que legal, já se inscreveram aqui, ó. Começaram a se inscrever no canal. Quando eu comecei a ver que algumas informações, que algumas coisas mudavam, assim, o fluxo de clientes, por quê? Eu investia no Google, eu investia em redes sociais, eu investia, os meus clientes sempre vêm da parte virtual. Pessoal, os meus clientes trabalham em empresas. Meus clientes são, a maioria são classe média, classe média alta. A gente já tem todo tipo de clientes. Mas, se a economia está lá embaixo, caía clientes, diminuía clientes. Por quê? Cara, se a galera está sem grana... Pelinha aqui. Se a galera está sem grana, a galera para de pintar. Por quê? Pintar não é barato. Minha mão de obra nunca foi barata. Sempre foi justa, mas não era barata. E aí, como é que o cara vai pagar 600 reais pra ter um cimento queimado? Como é que as pessoas num condomínio teriam dinheiro pra contratar a pintura? E aí, eu via muito síndico falando assim, Oh, principalmente no ápice da crise política que teve no Brasil, eu escutava muito de condomínios falando assim, Oh, nós estamos com um problema aqui de inadimplência. Opa, o que é isso, inadimplência? Aí, eu pesquisei, perguntei pra eles, né? Desculpa a minha ignorância, mas eu não sabia na época. Isso eram as pessoas que não pagavam o condomínio. E aí, tinha 10, tinha 15, então ela ficava com medo de tirar o dinheiro de caixa, porque poderia estourar um cano, poderia, sei lá, cair um reboco num carro, então ela tinha que ter dinheiro em caixa. Então, eu comecei a perceber que algumas informações e coisas que aconteciam no Brasil, cara, impactavam muitos clientes. E aí, eu comecei a acompanhar a economia. Ai, ô, cara, eu tô com Deus, nada me acontece. Cara, eu digo uma coisa pra você, não seja religioso, mas seja uma pessoa com fé em Deus. Eu tenho certeza que, cara, Deus, ele é sobre todas as coisas, e ele vai abençoar a gente com crise ou sem crise. Mas, a chuva cai no telhado do justo ou no telhado do ímpio. O cara que anda com Deus fica doente. O cara que anda com Deus morre um dia. Então, assim, tudo que acontece pro homem mau, também pode acontecer pro homem bom. Então, não tem nada a ver isso. Então, assim, é legal você estar de olho nessas informações. E até pra conversar com o cliente, você ter esse nível de informação na ponta da língua. Eu não falo pra vocês ficarem em jornais, eu não falo pra vocês ficarem escutando qualquer tipo de informações e repassarem. Mas, a internet ajuda bastante. A internet, eu mesmo não sou um cara que assiste televisão mágica de mais de oito anos. Não gosto, mas eu sou um cara que passa horas na internet. Então, assim, eu consumo na internet, eu consumo informações de qualidade. Não gosto de política, já deixo bem claro pra vocês, não curto política. E a gente vai entrar no nosso assunto. Pô, Johan, cara, você vai falar sobre orçamento, você vai falar sobre preço. E você tá falando sobre essas informações? É, pra gente conseguir elevar o nosso valor, nós temos que ter essas informações. E aí, eu digo pra vocês, um determinado dia um pintor falou pra mim, Johan, eu não consigo cobrar mais o valor que eu cobrava antigamente. Por quê? Eu fiz algumas perguntas pra ele. Eu digo que pessoas sábias, elas fazem perguntas, elas não respondem. E a maioria das pessoas que eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço, elas só querem saber em falar, elas não querem saber de fazer perguntas. O cliente pergunta assim pra ele, como que você faz pra pintar aqui? Ou melhor, o cliente chega nele e fala assim, cara, eu queria pintar a minha casa. E aí, o cara fala assim, ah, você queria pintar a sua casa? Queria. E aí, ele fala assim, ah, é 300 reais, sei lá, pra pintar um quarto. É 400 reais pra pintar a sala. É 600 reais pra pintar isso. E o que que acaba acontecendo? Você não sabe o motivo que o cliente quer pintar aquela casa. Você não sabe o motivo porque o seu cliente quer pintar aquele quarto. Você não pergunta para o seu cliente qual é o motivo, razão e circunstância que ele quer pintar. E aí, o que que acaba acontecendo? Esse cliente, ele vê que você é só mais um cara que quer executar o trabalho bem feito, não vou falar que você vai fazer mal feito e sair fora. Aí, de repente, chega um cara, ó, galera do Insta, galera do Insta, eu vou acabar com essa live aqui daqui a uns minutos. Então, vem pro YouTube, vem pro YouTube, porque eu vou continuar ela no YouTube. Coloca no YouTube assim, Manual do Pintor e já se inscreve se tu não é inscrito ainda no canal. E a gente vai falar sobre o sorteio. Aqui no final dessa live, vocês vão saber sobre o sorteio, sorteio com mais de 2 mil de ferramenta. Então, brota pro YouTube. Aí, é o seguinte, galera do YouTube. O que que acaba acontecendo? Vocês não fazem pergunta para os seus clientes. Vocês vão apenas e falam, e falam, e falam, e falam. E se vocês fazem pergunta, deixam o seu cliente falar, vocês também não falam as informações corretas. Então, eu vou colocar aqui uma análise aqui, eu vou fingir que tem um cliente aqui na minha frente, eu vou simular e vou falar o que eu faria pra elevar o meu preço. Primeira coisa, eu vou falar como a maioria dos pintores fazem, como a maioria dos pintores fazem na hora de fazer um orçamento. O cara liga lá, o cara liga. Alô, quem fala? Aqui quem fala é o Johan. Ô, legal Johan, tudo bem com você? Tudo, tudo certo? Ou, até às vezes o cara tá em cima do andanho e o que que acaba acontecendo com esse cara em cima do andanho? O cliente liga, ele tá cansado, ele tá suado, ele tá, sabe, naquele calorzão do final do ano, com medo da chuva que vai vir. E aí, o que que ele fala? Ele fala assim, ó, fala aí quem tá falando, e aí quem tá falando? Então, assim, ele já deixa o cliente já naquela sintonia, o cliente já fica meio com medo dele. E aí, o que que acaba acontecendo, cara? Sempre espere uma boa ligação. Primeiro passo, espere uma boa ligação. Se você tá devendo, cara, pode perceber que todos os números de cobrança são mais ou menos iguais. E quanto mais você bloqueia, parece que mais surge o telefone. Eu já devia, eu sei como é que é. Então, cara, primeiro passo, se você tiver devendo, dá um jeito de pagar suas dívidas pra você esperar uma ligação boa. Aí, cara, quando o telefone tocar, se não conhecer o número, atenda bem. Pode ser uma grande oportunidade, pode ser um grande cliente. Aí você atende bem esse cliente. E aí, já no telefone, você pega as informações que você precisa. Se tiver pergunta, manda bala aí aqui no YouTube, no Insta, eu não vou responder pergunta. Estamos ao vivo no canal Manual do Pintor. Então, vem pro YouTube que a gente vai falar sobre o sorteio dos 2 mil reais em ferramentas. Aí, galera, o que que acaba acontecendo? Naquele telefonema, você tem a missão de pegar todas as informações. Quem foi que indicou? Ó, foi a loja de tinta pulando de tal. Legal, a loja de tinta me indicou. Eu preciso devolver isso que essa loja fez pra mim. Como é que eu faço? Nunca fechem as portas. Eu conheço um monte de cara que só fecha portas na vida dele. Depois, ele tá numa situação ruim, ele não sabe por quê. Porque esse cara não é grato com as pessoas que ajudam ele. Ele não é grato com as pessoas que beneficiam ele. Então, quando você não é grato, o universo para de te beneficiar. Então, se aquela loja te ajudou, vai lá e paga, sei lá, uma pizza pra essa galera, uma Coca-Cola pra essa galera. Cara, compra um monte de sorvete bom e leva no calor pra essa galera, entendeu? Compra tinta no lugar que te indica. Ok? Reciprocidade. Então, legal. Pergunta pro seu cliente o motivo da pintura. Por que você quer pintar? Cara, porque final do ano, todo ano a gente pinta. E se ele te ligou pela primeira vez, ele teve uma decepção pro último pintor. Ó, 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 como que funciona a mentalidade. Você começa a entender como que funciona a mente do cliente. Aí, o que que acontece? O motivo da pintura. Depois do motivo da pintura, como é que tu vai fazer? Todo ano ele pinta, aí você deduz. Cara, ou esse cara gosta de preço, ou esse cara teve problema com o último pintor. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. A nossa live está no canal Manual do Pintor. Manual do Pintor, fechou? Vem pro YouTube, galera. Aí, o seguinte, você fez as perguntas certas para o seu cliente. Você sabe que é por causa do final de ano. E aí, você vai pra casa dele. Só que aí, como é que você vai na casa do cliente? Entendo que você não perguntou o endereço. Pergunta o endereço do seu cliente. Vê o melhor dia pra ele. Ele fala assim, ó, no sábado é bom. Só que no sábado você já tem esse serviço. Fala, ó, no sábado eu tenho serviço. Mas, eu vou na sua casa às 5 horas da tarde. Então, você para umas 4. Dá tempo de se trocar. A minha dica é sempre vá com uniforme novo. Sempre vá com uma roupa limpa para a casa do cliente. Em vista que todos os seus outros concorrentes estão indo direto da obra. Entendeu? E as pessoas, elas compram com os olhos. Se essa live não fosse... Se essa live não tivesse a qualidade de áudio. Se essa live não tivesse a qualidade de vídeo. Talvez, vocês já tinham saído dessa live. Beleza? Porque ninguém assiste canal chubiscado. Beleza? Então, é o seguinte. A aparência é tudo. Nós compramos com os olhos. Nós compramos com os olhos. Com cheiro, com olfato. Enfim, cara, vá e faça uma boa apresentação. E aí, chega na casa do cliente um pouquinho mais cedo. Chega na casa do cliente e tal. Lembra do nome do cliente. Uma dica é não chama o cliente do dono, senhor, tia. Enfim, chama pelo nome. Porque você vai se conectar e você vai ser íntimo. Entenda que essa construção que você está fazendo ali é para cobrar um valor justo. Não é para você ficar brigando com preço. O profissional que se diferencia, o profissional que busca a informação, o profissional que está antenado, não briga por causa de preço. Não chora por causa de preço. Ele cobra o preço dele. Se o cliente quer, amém. Se ele não quiser, tudo bem. Porque ele sabe quem está perdendo é o cliente. Não é ele. Porque ele é um cara completo em todos os sentidos. E aí, o que vai acontecer? Nessa construção que você tem com o seu cliente, nessa construção que você tem com o seu cliente, cara, eu amo dar orçamento. Uma das coisas que eu mais gosto é de dar orçamento. Porque eu tenho a oportunidade de conhecer o cliente, de saber se eu quero trabalhar para esse cliente e saber tudo como é que vai ser antes. Fala, família do Insta, brota para o YouTube. Coloca no YouTube assim, galera, vem para o YouTube, vem para o YouTube. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Adorando isso, educação, profissionalismo em primeiro lugar. Show, top. Se tiver alguma pergunta, manda aí que a gente já vai. Só que é nessa construção bem rápida. Prometo que em dois minutos a gente vai chegar na parte de preço. E aí, eu chego na casa do cliente, troco uma ideia, converso com o cliente. Cara, quando você dá uma boa apresentação pelo telefone, o cliente já vê que você é uma empresa. Aí, você encosta seu carro. Uma dica é, se você estiver com o carro caindo aos pedaços, se você estiver com o carro mais feinho, estiver bem sujo, lembra-se que você quer impactar esse cliente. Digamos que você entrou num condomínio de luxo. Cara, se você tiver com o carrinho mais bagunçadinho, como eu já tive, o meu Nino 93, pintura toda queimada, o carro andando todo torto, assim, andava o carro todo torto. Cara, sabe o que eu fazia? Eu não parava na frente da casa do cliente. Não é porque eu tinha vergonha, cara. Eu levava a minha família no carro, eu ia pra casamento no carro, eu ia pra igreja no carro. Mas, eu ia pra obra no carro. Mas no primeiro dia, na hora do orçamento, eu não parava na frente da casa do cliente. E quando eu parava, sempre estava lavadinho, com o pretinho, mesmo com a pintura queimada. Estava todo bonitinho. Porque eu quero impactar esse cliente. Se você ficar nesse mimimi, eu não tenho vergonha do meu carro, eu sou o que eu sou. Se ele quiser, cara, não funciona assim o mundo real. Infelizmente, a galera está muito notelada, a galera está muito mimimi, a galera está muito chorona. E eu estou vendo marmanjo, eu estou vendo homem, pai de família. Ah, se não for assim, não quero. Cara, você depende disso. A sua vida é trabalhar de pintura. A sua vida é atender clientes. A sua vida é ser contratado por clientes. Cara, não é você que manda. É o cliente que determina quem ele quer na casa dele. Não é você chorando em grupo, não é você se lamuriano, chorando, que vai determinar se o cliente vai te contratar ou não, cara. É o impacto que você dá para o seu cliente. É a credibilidade que você passa para o seu cliente. É a veracidade das suas palavras, do profissionalismo. E lembrando, cada dia que passa tem mais pintor. Cara, vocês não estão percebendo o que mais tem. É pintor com 3 anos, com Mirka. Pintor com 5 anos, com máquina less, com uniforme, com CNPJ, com conta no banco. Só recebe com conta no banco. E você com 15 anos fica aí na resistência, achando que os seus anos de pintura... Cara, isso não diferencia você de anos na pintura. Por quê? Você tem um certificado do dia que você começou a pintar. Então, assim, o cara que tem 3 anos, ele pode falar que tem 10 anos. Isso não determina. Por quê? A indicação que levou ele para aquele cliente foi uma indicação top. Foi um cara profissional, um cara limpo, um cara organizado, um cara que tem ferramentas diferentes e você com 15, com 20 anos não quer mergulhar no novo. Você não acredita. Eu vi um comentário hoje assim, ó. Olha o comentário que eu vi. Essas ferramentas e lixadeiras aí, máquina less, são perda de tempo. Eu falei, quê? São atraso de vida. Quê? São atraso de vida, cara. Como atraso de vida? É só evolução, é só crescimento, é só buscar informação. Cara, ferramentas, elas não pintam para a gente, elas não lixam para a gente. A maior ferramenta que tem é o que vocês estão aqui. Vocês estão numa live na segunda-feira, o dia que é chato de trabalhar, o dia que a gente pensa em tudo. A gente fica quase desistindo, se amarrando. A gente tem que dar uma chacoalhada até no ajudante porque ele está cansado, está com ressaca. Aí na segunda-feira, você está numa live como essa, querendo buscar informação. Qual que é a melhor ferramenta? É informação. E quem bebe água limpa? Cara, o que eu falo para vocês? Busca informação. Cara, eu sempre estou buscando informação. Então, eu não trago coisa que não vale para vocês. Eu trago informações novas. Eu pesquiso sobre mercado, sobre mercado de tinta, sobre decoração. Outra dica, uma outra dica para a gente voltar sobre preço. Uma outra dica, cara, para de seguir pintor. Cara, eu vou falar para vocês. Segue o Johan? Show de bola. Vocês gostam de seguir o Johan? Da hora, show de bola. Mas segue arquiteto, segue designer, segue empreiteiro, segue lojas que vendem revestimento. Cara, segue o mundo da decoração, entende o mundo da decoração. E aí vê que essa galera tem um monte de clientes seguindo eles. Show. E aí entende o que eles postam, entende o que eles gostam. Como é que está o mercado? Eu vejo a galera, às vezes, investindo, às vezes, em algumas decorações que já estão ultrapassadas. Aí o cara compra um monte de ferramenta, o cara compra um monte de coisa, o cara compra curso caro. O que acaba acontecendo com esse cara? Ele não consegue ganhar dinheiro, ele se frustra. E o que realmente faz ele ganhar dinheiro, o que realmente faz ele crescer, ele não faz porque ele já está frustrado. Piso alto nivelante foi a maior furada. Por quê? Antes de fazer um curso de dois mil reais, você pesquisou se a resina no Brasil é boa? Você, ah, cara, é novo e não sei o quê. Eu fiz um curso gratuito, fui até uma cidade para um curso que valia dois mil reais. Fiz o curso e não valeu de nada. Se eu tivesse pagado, eu tinha perdido. Eu perdi dois dias da minha vida. Ah, Iorra, mas em toda informação é válida. Cara, se você não aplica essas informações que você tem na sua cabeça, se você não repassa o que você sabe, você não sabe que isso daí, o seu cérebro, cara, ele tem ali limites de informações para você ser um cara bom naquilo. O que que acontece? Ele joga e descarta, fica ali na reservinha. Por isso que tem coisas que você não é bom. Por isso que você tem coisas que você é mais ou menos. Um exemplo, tem um monte de cara que não sabe usar o Insta e ele passa mais de duas horas. Tem cara que não sabe mexer no YouTube e passa mais de uma hora por dia no YouTube. Tem cara que não sabe mexer direito no Face, mas passa mais de duas horas. Aí eu digo para vocês, vai lá na ferramentinha do seu celular, vai na ferramentinha do seu celular e veja quantas horas por dia você passa. Tenho certeza que é mais de duas horas, cara. O Brasil está no top 3 dos países que mais tem pessoas que passam na internet e as pessoas não sabem usar as ferramentas que elas passam o tempo. Então para de passar tempo aí na sua vida e começa a aprender a fazer essas coisas. Eu digo para você quantos e quantos pintores que eu já contratei, já vi na obra, já trabalhou em ação social, que, cara, passa uma massa corrida mais ou menos, aplica uma tinta mais ou menos. Quantos de vocês que já contrataram pintores que trabalharam e você fala, cara, esse cara tem mais de 15 anos. Aí eu te falo, ele tem conhecimento, só que ele não ama de verdade o que ele faz. Ele está frustrado, ele está só pelo dinheiro. Quando eu falo assim, ó, galera, guarda grana, pensa no futuro de vocês. Nossa, eu já deve só pensar em dinheiro, deve só falar em dinheiro. Meu Deus do céu, tudo do eu é dinheiro. Cara, eu nunca vendi um curso online. Eu nunca vendi um curso online. Eu nunca, eu nunca... Pelo contrário, a gente está ajudando, a gente está fazendo, entregando para vocês. Se um dia tiver curso online, cara, eu não sei, mas nunca teve. Nunca dependi de um real do pintor para mim ser feliz. Nunca dependi de um real do pintor para ser feliz. Então eu digo para vocês, eu não penso em dinheiro. Pelo contrário, a gente faz um monte de ação social. Graças a Deus, estamos construindo a casa. Tem pessoas aqui na live também que estão ajudando a gente. E, cara, guardar dinheiro, guardar dinheiro, a gente guarda dinheiro para a gente não passar por necessidade, para a gente não ser pego de calça curta. Para que um dia, né, se Deus pedir no meu coração para a gente ajudar, a gente vai ajudar. Aí eu estou falando aqui de mentalidade. Estou falando de mentalidade. Já fugiu o raciocínio, mas eu acho que é legal a gente falar isso para segurar vocês e vocês veem que o conteúdo é top. A nossa mentalidade... Cara, o que a gente pensa não é a verdade absoluta. Você pode discordar de mim, eu posso discordar de você, mas isso é diálogo. O mais sábio não é aquele que discute. O mais sábio é aquele que sabe escutar e ele retém o que é bom para ele. Pronto! Não é o que mais tem informação para discutir, mas é o que mais tem equilíbrio emocional para escutar e para se calar. Porque é melhor escutar do que falar. Aí o que acaba acontecendo? Vamos voltar para a casa do cliente. Vamos voltar para a casa do cliente. É o seguinte, lá na casa do cliente, para quem entrou agora na live do Insta, nós estamos aqui falando sobre elevar um pouquinho o preço, elevar um pouquinho o preço, elevar um pouquinho o valor. Aí o que eu falo para vocês? Fato, temos que aprender a ter controle em tudo. Aí eu te digo, galera, eu te digo de verdade. Será que você está fazendo o orçamento certo? Será que você está se posicionando como um profissional que você é? Será que você está mostrando para o cliente tudo o que você sabe? Ou se você está apenas dando o orçamento? Se você estiver apenas dando o orçamento, saiba que você está com um problema, está cobrando menos, está brigando por causa de preço, está pegando obra, porque muitas das vezes o seu preço é o da média. O preço ali não foi o mais caro, também não foi o mais barato, você está na média. Ainda você fala assim, caramba, eu fechei uma obra que o cara cobrou 20 mil e eu cobrei 15, cara. O cara é louco cobrar 20. Eu escuto muito isso. Só que o cara que cobra 20, muitas das vezes ele tem equipe formada. Muitas das vezes ele tem uniforme, muitas das vezes ele tem ferramentas, muitas das vezes ele tem um custo operacional. Então não compensa ele pegar aquela obra de três meses por 15 mil reais. Se ele pegar, ele não sobrevive, ele não sobrevive. Então você tem que entender qual tempo você está na sua vida e que tamanho de empresa você é. Cara, se você pensa que alguma associação, algum sindicato vai nivelar o preço da pintura e o cara... Cara, não existe isso. Não existe. Coloca uma coisa. Cada vez o mundo vai caminhar. Eu, pelo menos, eu quero viver num mundo assim. Que existe o barato, existe o caro, existe gosto. Cara, existe carro de dois mil reais. Existe carro de um milhão de reais. Existe camiseta, igual essa daqui, que eu mando fazer, por 20 reais. Mas existe camiseta de 200 reais. Existem profissionais da diária de 100 reais. Existem profissionais da diária que ele não dá para cobrar a diária dele porque ele tem uma equipe. E se fosse cobrar ele sozinho, seria pelo menos 300 reais. Então eu digo para você, esquece esse negócio de sindicalização. A gente foi implementada na nossa mente, um negócio sindicato. Cara, união da classe é eu respeitar e amar o seu sucesso. Mas, cara, união da classe é eu ir num orçamento e cumprimentar o pintor. É eu ir numa casa de tinta, numa palestra e trocar uma ideia, conversar. Sabe, eu estar sem trabalho, eu ir trabalhar para você numa humildade e trabalhar como se fosse para mim. União da classe é cada um de nós cobrando preço justo, não preço nivelado. Ah, o metro quadrado é 20 reais, o metro quadrado é 30 reais. Mas, cara, vou falar uma coisa para vocês, meu cimento queimado custa 60 reais, eu conheço quem cobra 75, eu conheço quem cobra 20. Só que nunca me fez diferença, eu nunca perdi, ó, eu nunca perdi um orçamento de cimento queimado para outro pintor. Eu já perdi o orçamento porque o cliente achou caro. Mas eu não fiquei sabendo que eu perdi o orçamento porque eu era o mais caro, entendeu? Ele achou caro e ele não contratou. Mas, ele até tentou, eu já vi cliente que tentou fazer pelo YouTube, aprendeu, deu ruim e já me chamou. Mas eu nunca perdi o orçamento dessa forma. Eu peço de coração para vocês, aqui do Insta, de coração, coloquem no YouTube, manual do pintor, a nossa live está no YouTube. Vem para nós, vem. Vem aqui. Cara, só falta três inscritos para eu completar o guio. Ajuda nós aí. Vem para o YouTube. Aí, o que acontece, galera do YouTube, galera top do YouTube, é o seguinte. Então, o que acaba acontecendo? A galera só vai dar orçamento. E aí, vamos começar a gerar valor para o nosso cliente. Nós chegamos no horário. Eu falei sobre o carro. E, ô, eu não tenho carro. Cara, eu tenho certeza que no ano de 2021, você vai comprar o seu carro para você levar as suas ferramentas, nem que seja um carro de 5, de 6, de 7 mil reais, mas você vai guardar dinheiro para tal. Não espera pegar aquela obra que vai sobrar 10 mil reais e você vai comprar um carro. Não espera você pegar um prédio para você comprar um carro popular. Começa de baixo. Começa guardando. Faz sua parte. Pede para Deus, mas faça a sua parte. Coloca um propósito. Você vai guardar 300 reais. Pô, mas 300 reais vai demorar muito para eu conseguir meu carro. Guarda mais. Entendeu? Em vez de você usar o lucro, eu vejo a galera gastando 2, 3, 4 mil reais em ferramenta. Gasta 500 pau de ferramenta por mês. Se investe. Cara, tem uma ferramenta... Ó, vou ser sincero. Uma das ferramentas muito top é a lixadeira. A lixadeira é top. Porém, tão top como a lixadeira é um carro. É você entupir de ferramenta, colocar um rackzão, colocar sua escada lá de alumínio, a escada de... O teto chega até a envergar de tanta escada. Você colocar seu compressor e levar numa viagem só. Sabe? É você conseguir levar a peãozada com você lá dentro do carro, escutar o seu sonzinho, mesmo que esteja a trânsito, você fechar o vidrozinho. Se você tem ar-condicionado, você fecha os vidros, se você não tem, você abre, coloca seu forrozinho, coloca seu funk, coloca seu pagode e você já vai relaxado. Pouso. Até você pode colocar um conteúdo como eu... Muitas das vezes eu fiz todo o trabalho que eu vou dirigindo, eu coloco o conteúdo pra mim escutando lá, sabe? Eu acho que isso ajuda bastante a nossa mente a crescer. E aí, o que que acaba acontecendo? A gente tá lá na casa do cliente, né? Eu tô fazendo outros assuntos, mas o assunto é... Você precisa se elevar à mente, você precisa elevar a sua mentalidade. A primeira coisa, você precisa se valorizar e saber que não é barato ser pintor. Você não tem décimo terceiro, você não tem plano de saúde, você não tem nada disso. Você é empresário, você coloca na sua cabeça que você não é só pintor, você é empresário. Se você não tem MEI, coloca no YouTube assim, ó, como abrir o MEI. Fechado? E aí vai mostrar a vantagem de ter o MEI. Eu não vou ficar falando sobre MEI aqui, porque eu falo muito sobre. Nos últimos quatro anos aí, eu já vi mais de mil pintores fazer o MEI. O objetivo não é esse da live, mas você não tem o que precisa ter. Aí, cara, você sabe que você paga lá R$54,00 por mês. Você sabe que você faz uniformes, que você quer crescer na vida. Eu acho a coisa mais triste é saber que tem pai de família que não tem ambição. Então, cara, se você não tem ambição de vida, como é que seus filhos vão ter ambição de vida? Se você não tem sonho de crescer na pintura, como é que seu filho vai ter um sonho de crescer na vida? Se você não mostra para a sua família que você está evoluindo, que você está crescendo. Se você não mostra para a sua família que está dando resultado, como é que eles vão te incentivar a não parar? Então, assim, está vendo por que você precisa saber cobrar o valor certo? Se você não consegue uma vez por ano levar a sua família para descer para a praia, para subir para a praia, para ir para um, para, sei lá, alugar uma casa com piscina, uma vez por ano, pelo menos, a sua família vai te desmotivar, porque o vizinho trabalha na empresa, ganha muito menos que você e consegue fazer isso. E você, que na sua cabeça você tem a liberdade de ser pintor e de se dar o direito de pegar uma folga na segunda, na sexta, cara, você não consegue levar a sua família. Então, assim, você precisa ter uma mentalidade de te enxergar. Cara, eu sou um cara que eu mereço isso. Você precisa ter a mentalidade de merecimento. Esquece, cara, aqueles olhares que a gente tem no banco. Quando a gente entra no banco, o pessoal olha de nós, para nós, com aquela roupa suja de cima a baixo. Esquece aqueles olhares quando a gente vai no mercado de segurança, fica seguindo a gente. Esquece isso daí. O importante é roupa suja e dinheiro limpo. Mas roupa suja não combina na hora do orçamento, porque pode impedir da gente pegar o serviço. Quando você começa a entender isso, o que acaba acontecendo, galera? Galera do Insta, vem para o YouTube. Eu estou vendo crescer aqui os números no Insta. Vem para o YouTube, galera, vem para o YouTube. Coloca assim, ó, Manual do Pintor. Manual do Pintor e vem para a live. Ajuda nós aí, pô. A gente vai bater mil inscritos hoje. Ajuda nós aí. Aí é o seguinte, o que acaba acontecendo, minha família? Quando você chega na casa do cliente, o cliente precisa entender que você é um profissional, porque não está escrito. A não ser que você manda fazer uma camiseta pintor, profissional, profissional, pintor, enfim. A não ser que você escreva isso na sua camiseta ou você faça uma tatuagem. Mas o cliente não consegue definir quem é amador, quem é lambão, quem é bom de serviço, quem ama de verdade, quem não ama. Ele não consegue. Você precisa saber transmitir isso. Como é que você transmite que você é um profissional? Cara, educação. Você não precisa saber falar um português, que eu erro para caramba. Cara, eu escrevo aqui, às vezes, uma legenda de um vídeo no Stories. Eu erro para caramba, cara. Nossa, eu repeti na escola. Eu era ruim para caramba disso tudo. Eu era ruim. Só que a partir do momento que eu entendi que eu precisava melhorar para me crescer, para me mudar de vida, para me dar uma segurança para o meu pessoal, né? Cara, eu comecei a ler livro. Eu comecei a buscar conhecimento. Eu vi uma live dessa. Não era cansativo uma live dessa. Era visão. Era, pô, cara, pô, pô, cara, eu preciso crescer. Aí, o que acaba acontecendo? O cliente, ele precisa enxergar valor dentro de você. Ele enxergou no telefone, no primeiro contato, você chegou com a camisetinha escrito João Pintura, JF Pinturas, entendeu? Júlio César Pinturas, enfim, o nome da empresa de vocês. E aí, ele viu que você chegou no horário. Ele viu que você pediu licença para entrar na casa dele. E onde que é aquela sala que a gente vai pintar? Poxa, esse cara lembrou que eu falei sala para ele no telefone? Legal. Aí, o que que acaba acontecendo? Esse cliente começa a ver a sua educação. Opa, dá licença. Você entrou no quarto. Você entrou na sala? Dá licença. E aí, você fala, posso? Com licença, posso tirar fotos? Por quê? Sempre quando você pedir alguma coisa, você fala o porquê disso. Porque a mente, a nossa mente sempre pergunta as porquês. Aí, o que que acontece? Posso tirar foto? Por que eu gosto de ter uma dimensão melhor na hora de formatar o orçamento quando eu estiver no meu escritório? Por mais que o seu escritório seja o seu quarto. Por mais que o seu escritório seja a sua casa. Então, o que que você precisa fazer? Dá porquê para o seu cliente. Aí, o que que você vai fazer? Pô, posso fazer um vídeo da sua casa? Porque eu posso esquecer na hora de fazer o orçamento e eu gosto de fazer o orçamento justo. Você já está justificando para o seu cliente o motivo que você vai gravar a casa dele. Aí, você começa a dar orientações para ele. Olha, eu vou passar a mão aqui na sua parede porque eu preciso saber se ela está calcinada. Posso dar uma olhadinha aqui nesse mofo? Cara, no dia do orçamento, vou te ensinar uma coisa. Leva uma espátula. Leva uma espátula. Você vai entender porquê. Você vai ver aquela parede fofa, você pega o canto, a parte do punho da espátula e baixa na parede. Ó, tá vendo que aqui tá fofo? Na hora que eu abrir essa trinca, isso daqui vai virar um mapa do Brasil. E aí, eu vou precisar passar um margamassa, vou precisar passar um gesso, vou precisar aplicar um fundo preparador. Aí, você fala para o seu cliente, você sabe o que é um fundo preparador? E aí, o seu cliente vai falar, não. Fundo preparador é diferente do selador que você está acostumado. Sério? É, o selador acrílico, ele é usado só nos rebolos. E o fundo preparador, ele é como se fosse uma resininha, ele é transparente, ele aglutina todas as partes soltas. Digamos que é uma parede externa. Então, ó, a gente vai fazer uma lavagem aqui. Eu vou explicar para você, ó. Ele já falou o que tem para fazer. Você vai falar para o cliente no final do orçamento. Olha, digamos que nós fechamos esse orçamento, eu vou explicar como é que vai ser feita essa pintura aí, já para você saber como é que vai ser feita. Opa! Primeiro, vamos falar que é uma casa externa. Eu vou fazer uma lavagem, um hidrojateamento. Hidrojateamento, que porcaria é essa? Nossa, hidrojateamento é uma lavagem com VAP, só que hidrojateamento é mais bonito. Aí você dá uma risada. E aí você vai quebrando aquele gelo. Aí o cliente começa a ver que você é um profissional, que você já tem uma VAP. Legal? Aí depois você fala assim, olha, eu vou abrir aqui as trincas, depois eu vou lavar, eu vou aplicar o fundo preparador. Não, se caso você fechar com outro, não deixe ele aplicar selador acrílico. Olha lá. Por quê? Porque se ele aplicar selador acrílico, ele vai acabar com a sua casa. Porque selador acrílico, ele é rico em cargas. Rico em cargas? Como assim? Ele não tem resina. E se ele ficar mais de sete dias exposto ao sol, selador acrílico, eu vejo muito pintor entrando, lixando tudo por fora, ele pega a casa e a primeira pintura. O que ele faz? Ele lixa por fora, dá uma mão de seladora e cai para dentro. Cara, presta bem atenção. Todos os fabricantes, é só sete dias que o selador acrílico pode ficar exposto ao sol e à chuva. E o que acaba acontecendo? Pode acontecer dele receber chuva e ele perder o pouquinho de resina que ele tem. Aí só fica a carga. Aí fica muito parecido com uma coisa chamada calcinação. Se o selador ficar mais sete dias ao sol e à chuva, fica bem parecido com a calcinação. A calcinação nada mais é que a tinta, ela perde toda a riqueza dela, que é as proteções, né? O filtro solar, a resina, enfim. Ela perde e só fica a carga, que é o pó que é feito a tinta. Aí o que acaba acontecendo, meu amigo? Pessoal do Insta, vem para o Manual do Pintor. YouTube, escreve. Manual do Pintor, se inscreve, por favor. É nóis. Aí o que acontece com uma explicaçãozinha técnica que você está dando para o seu... Porque essa informação que eu estou te dando, imagina que você está dando para o cliente. Olha, mas se ele contratar um outro pintor... Cara, se ele contratar outro pintor e o cara não fizer nada do que você está falando para ele, pode ter certeza que ele vai te chamar para refazer e se ele não te chamar dessa vez, ficar com aquela pintura mais ou menos que o outro fez, na outra pintura ele te indica. Pode ter certeza? A mentalidade é mesmo que eu perco, eu ganho, tá? Mesmo que eu... Quando eu dou informações de qualidade para o meu cliente, mesmo eu perdendo o orçamento, eu ganho, porque eu entreguei o meu melhor para o meu cliente. E se você realmente faz o que você fala, você não está trabalhando apenas por dia. Tem muita gente... Eu não trabalho só por dinheiro, eu trabalho porque eu amo minha profissão. Cara, e por que você não amar e ser pago o suficiente por isso? Eu amo minha profissão, mas eu preciso ser pago o suficiente por isso. Por isso, eu entrego informação de valor para o meu cliente, para ele me pagar o justo. Não estou querendo cobrar mais caro. Essa live aqui não é para você conseguir roubar dinheiro do seu cliente. É só você cobrar o que é justo. E aí, você vai explicar que o selador vai fazer isso, isso, isso. E você vai usar o fundo preparador e conforme você for aplicar o fundo, você vai usar uma tinta emborrachada, você vai utilizar uma tinta acrílica. Cara, não deixe o seu cliente usar tinta estándar externa. Por mais que exista tintas, estándar, interno e externo, essa tinta vai queimar com um ano, essa tinta pode queimar com seis meses, essa tinta pode estragar com dois anos. Então, indica tintas de alta performance. Em 2021, vai nascer um boom muito grande, que vai ser as tintas super prêmio regulamentada pela Abrapati. Então, pegue essa informação. Tinta super prêmio. Então, seja, cada vez mais a tinta está subindo o patamar. Pô, mas tem tanta tinta dando problema aí da marca ciclano, da marca abertando. Cara, isso fica para uma outra live. O que acontece? Muita matéria-prima vindo de todo o país. Vindo da Índia, vindo da China, feita no Brasil. Muita matéria-prima de baixa qualidade entrando nas fábricas. Às vezes, porque quer e às vezes, porque não quer. Então, acaba acontecendo e você precisa saber as soluções para esse problema. Por isso que eu digo, pintor, não pula etapa. Se você pula etapa, se você usar cada material de um fabricante na sua obra, o que acontece? Se for da marca X, fica da marca X. Por quê? Se der problema, cara, você pega, ligando no 0800 e solicita um técnico. Se você faz tudo certinho, se você não pula etapa, Se você faz homogeneização, se você dilui certo, você tem como comprovar. E se tem problema, você fala, olha, eu quero que você me ressarce. Você pode processar, se caso dê um problema. Por quê? Você é um cara que está, ó... Mas a maioria de quando acontece problema, você não consegue solucionar porque você pulou etapa, porque você usou fundo preparador de outra marca. Então, essa é uma diquinha simples para você, tá? Gente que não tem mimimi, não. Aqui é faca na cabeça. Aí é o seguinte, família. O seu cliente, ele começa a notar que você é totalmente diferente dos outros dois que foi lá. Porque os outros dois atendeu mal. Os outros dois apenas deu orçamento na hora. Mandou orçamento. E, ô, cara, vou falar uma coisa para vocês. O seu cliente, ele compra vocês na visita. Não é pelo preço. Você acha que é pelo preço, mas seu cliente te compra na visita. Se todos são mais ou menos, eu vou contratar o mais barato. Eu não sou bobo, né? Aí o que acontece? Se você for um cara diferente, um cara atencioso, transmita realmente o que você gosta, do que você faz, fale de decoração. Cara, o pintor não fala de decoração. Pô, eu fiz um curso de cimento queimado lá do YouTube, lá com você. E, cara, não sai serviço. Ninguém pede para mim. Meu amigo, de verdade. Você precisa falar para o seu cliente que você faz cimento queimado. Se ele não sabe o que é cimento queimado, mostre vídeos, mostre fotos, sabe? Pega uma foto de um influenciador lá no Insta, tira print, olha, está vendo no fundo dele? É um cimento queimado. Está vendo aqui na Casa Cor? Era um cimento queimado. Está vendo na Revestir? Era cimento queimado. Então, mostre para o seu cliente. Ó, o vendedor de carro é filha da mãe. Vendedor de carro é filha da mãe. Você vai lá para ver um carro. Quando ele vê que você gostou muito do carro, por mais que você não tem dinheiro para comprar, ele fala assim para você. Você quer entrar no carro? Quero. Aí, na hora que você entra no carro, ele... Dá partida. Aí, você dá partida. Você já entrou. Na hora que você dá partida, você fala, cara, eu mereço. Eu subo um niandame. Cara, eu subo uma escada. Meu, você é louco. Eu passo uma humilhação no banco, cara. Quando você vai ver, você já comprou o carro. O vendedor, ele faz você imaginar. Ele faz você se imaginar com aquela conquista. Segundo ao estudo, a primeira grande conquista do brasileiro, a primeira conquista do grande brasileiro é um carro. Essa é a primeira conquista. A segunda grande conquista é o casamento. E a terceira grande conquista é a casa. Outros falam que a primeira é a moto. Outros falam que é o carro. Mas, digamos assim, uma das primeiras... Uma das primeiras é o carro. Então, o vendedor sabe disso. Por isso que na crise vende um monte de carro mesmo assim. Vende muito carro usado. Vende muito carro em leilão. Um monte de gente compra carro de leilão. Enfim, cara, as pessoas querem se sentir bem. Porque ela já se mata para pagar suas dívidas. Então, ele fala, quero que se dane. Eu vou pagar milzão por mês e vou ter esse carro aqui. Que se dane. Enfim, rapaziada. Faça seu cliente imaginar ele com aquela pintura. Faça ele se imaginar com o cimento que mata. Faça ele se imaginar com o mármore. Faça ele se imaginar com aquela conquista. Que é contratar uma pintura. Faça o seu cliente... Cara, é muito louco. Eu tenho que parar de falar do cimento queimado, cara. Porque, cara, é muito louco. Mas eu faço cimento queimado e um monte de casa alugada. Eu faço... Um monte de meus clientes são casas alugadas e o cara faz cimento queimado. É o cara que tem condições de comprar uma casa. É o cara que anda num carro bom, muitas das vezes. Ou só anda de Uber. Ele ganha lá seus 2, 3, 4, 5, 6, 8 mil reais por mês. Está aí parado numa classe média. Classe C ou público B. E ele mora de aluguel por livre, espontânea vontade. É um cara que investe na bolsa. É um cara que investe a grana dele e não deixa só numa casa. Cara, qual que é esse tipo de cliente? É a nova geração. É uma nova geração de pessoas que não querem saber de ter coisas. Possuir. Ela quer saber do dinheiro rendendo. Enfim. Mas... Ela tem cimento queimado na casa dela. Ela tem um lustre top na casa dela. Ela anda de iPhone. Ela tem um MacBook. Ela tem um notebook da Apple. Por que ela investe naquilo que traz valor para ela? Você vira aquela brincadeirinha que eu falei para vocês? Que... Boa noite, família. Boa noite, família. Galera que está entrando aí. Larga o dedo no like. Tá? Aí o que acaba acontecendo é o cliente não valorizam pessoas. As pessoas não valorizam pessoas. Cara, você pode fazer de tudo para a pessoa. A pessoa vai lá e te trai. A pessoa te ferra. A pessoa te fala mal de você. Cara, quantos caras aí que, putz, cara, no WhatsApp falam bem, trocam a mó ideia. Aí eu fico sabendo que o cara falou mal de mim. Puta que na vida. Cara, pessoas que eu gostava. Pessoas que eu admirava. Fiquei sabendo que essas pessoas, acho que há dois anos atrás, pintoras que eu nunca tive treta. Pessoas que eu admirava. Cara, esses caras estavam numa rodinha, numa fábrica de tinta, metendo mal de mim. E sabe o que esses caras estavam falando? Eu vou falar. De vez em quando eu falo dessa história. Mas eu acho muito engraçado. Esses caras estavam falando assim. Pô, você está vendo os vídeos lá de empreendedorismo do Yoho? Cara, o cara não sabe nem falar direito. O cara não sabe nem se expressar direito. O cara anda de uninho lá em São Paulo. O cara anda de uninho de São Paulo e quer falar de sucesso. Cara, confesso pra você que eu fiquei meio chateado, porque eram os caras que eu gostava. Os caras que eu admirava. Mas eu fiquei contente porque eu fiquei sabendo que aqueles caras eram os falsos. Pronto, falei. Mas a vida é uma roda gigante, cara. A vida é uma roda gigante. A vida é uma roda gigante. Aqueles mesmo que, infelizmente, falam isso, elogiam o nosso trabalho hoje e viu que não é fogo de palha. A gente está nesse trabalho já tem uns quatro anos aí. E tem visto muitos pintores conquistarem os seus sonhos através das nossas dicas, através das nossas lives. E eu sou muito grato a Deus por isso, por não desanimar. Não desanimar de incentivar as pessoas a pensar fora da caixa. E incentivar, se é pra ser pintor, cara, faça dando trabalho. Seja pintor que dá trabalho ser pintor. Dá. Por que dá trabalho ser pintor? Porque tem tudo isso que eu estou falando pra vocês. Tudo isso. Não é fácil ser pintor. Não é só pintar casa. Não é só passar máscordia. Aí, vamos voltar aqui bem rápido. O seu cliente não valoriza pessoas. Ele foi condicionado por quê? Ele conquistou a vida dele e ninguém valorizou ele. As pessoas da família dele falavam pra ele que ele não ia ser ninguém. Ele ia ser um merda. Mas ele venceu na vida. Cara, os amigos dele casou e ele tem na cabeça dele que os amigos dele esqueceram dele. Nada. Cada um segue o seu rumo. Eu tenho vários amigos que a gente fica aí um mês, três meses, seis meses sem se falar. E a gente se encontra. É só pé, só risada. Igual vários pintores que estão aqui com a gente. Quando a gente se encontra aí nas casas de tinta, que a gente se encontra em festa, a gente troca ideia. Parece que a gente nunca esteve fora. Sabe? Nunca ficou fora a gente por quê? Amizade verdadeira. Mas aquele seu cliente, ele tem na cabeça dele uma síndrome do esquecimento. Uma síndrome de não ser reconhecido. E por ele não ser reconhecido pela família dele, ele passa a não reconhecer outras pessoas. Por que o chefe dele humilha muito ele? Por que o encarregado dele humilha muito ele? Ele aprendeu a humilhar as pessoas. Por que o pai dele tratava ele mal? Ele aprendeu a tratar mal as pessoas. Por que as pessoas na casa dele tratavam-se mal? Sabe? Não tinha afeto, não tinha carinho. Então ele aprendeu a fazer isso com as pessoas. Aí eu digo pra você. Você acha que ele vai te tratar bem? Você acha que ele vai valorizar? Ainda mais porque a pintura no Brasil é tida pelo cara que tá desempregado e começou a pintar. É tida como? Estou sem fazer nada, vou pintar a casa da minha avó e vou ganhar uma graninha. É, vou pintar a casa da minha sogra. Vou pintar a minha casa no final do ano e tá tudo certo. Porém, a gente precisa mudar isso. Vamos fazer um dia da paralisação. Vamos lá todo mundo pra Paulista e lutar pelos nossos direitos. Esquece. Porque quando tiver pintor crescendo, quando tiver pintor conquistando, comprando carros... Cara, eu fico mó contente. Às vezes quando lá no Facebook alguém compartilha. Comprei um carro zero, um carro popular, um carro bom, um carro com teto, uma moto, uma desempenadeira top, uma lixadeira, uma bicicleta. Eu fico contente. Por quê? Eu tô vendo a pintura vencendo. Eu tô vendo a pintura evoluindo. Eu tô vendo os pintores conquistando os seus sonhos. E, cara, não admita você não conquistar os seus sonhos. Aí, tudo isso, tudo isso que eu tô falando pra vocês, construir uma mentalidade diferenciada. Aí eu digo pra vocês, fase ruim, cara, passa. Hoje você tá por baixo, mas você já esteve por cima. Hoje você está sem trabalho, mas há alguns anos atrás você contratava pintores. Hoje você tá por baixo, mas você já teve dinheiro. Pô, eu nunca estive por cima. Cara, então, assim, pega essa live aqui. Quando ela acabar, escuta ela de novo e cria uma mentalidade diferente. Faça diferente porque quem tá fazendo errado é você. Não é que Deus não te ama. É que você está fazendo errado. Então, faça certo a partir de hoje. Acredita mais. Tenha mais fome. Invista mais na sua profissão. Pô, como que é investir na profissão? É ficar comprando curso? Não. Investir na profissão é comprar ferramenta? Não. É ter uniforme todo branco? Não. Mas é o conjunto de ações que você faz. É a forma com que você atende o seu cliente. É a forma com que você executa o trabalho. É a forma com como você deixa a obra organizada. Eu era um cara muito chato. Por que um cara muito chato? Era difícil alguém trabalhar comigo. E os que trabalhavam não queriam sair. Por quê? Eu sempre tinha trabalho. Sempre. Sempre, sempre tinha trabalho. Outra coisa. A gente parava a obra três, quatro vezes no dia para deixar organizado. Por que eu falava? Por que hora o cliente pode vir? O que ele vai pensar da gente? Eu sempre fui muito preocupado com o que a gente achar da gente. Eu não tô nem aí. O problema é seu. A gente tava. Aí, vassoura. Pá. E eu levava de casa muitas das vezes. Ou você pede pro cliente. Varria a obra. Contratava a pessoa só pra ficar limpando a obra. Aqui no meu escritório é assim, cara. A primeira coisa que se faz aqui no escritório é limpar a mesa. É barrer chão, cara. Não pode mudar isso. Na nossa obra é da mesma forma. Primeira coisa que eu peço pro cliente, se eu vou numa obra bagunçada. Cara, ó. Tá bagunçado. Eu vou arrumar a posta. Dá licença. Então, eu chego de manhã e já faço limpeza. Organização. Estética da obra. Não sei se você já ouviu falar isso. Mas estética da obra. Invista na estética da obra. Invista na estética da obra. Ah, aqueles filmes eletrostáticos azul com a fita crepe. Ah, cara. Eu vou falar aqui de uma marca que eu acho top. Salva bra. Salva bra, salva piso. Cara, tudo aquilo não é barato. A fita eletrostática, ela não é barata. Se você não usa ela, ela não é barata. Mas quando eu uso ela, eu pago R$23,00 no rolinho daquele. Aquele grandinho. Aquele, se eu não me engano, dá um metro, um metro e meio. Pago R$23,00, R$30,00 nele. Sabe o que acontece? Aquilo gera uma satisfação para o seu cliente. Cara, aquilo é melhor que um buquê de rosas que você possa dar para o seu cliente. Aquilo é demais. Aquilo é muito top. Por quê? O cliente consegue enxergar valor naquilo que ele está pagando. Ele sente que a casa dele está sendo apreciada. Que a casa dele está sendo cuidada. Que a casa dele está tendo carinho. A pessoa que está fazendo obra, está fazendo carinho. Pensa que o pedreiro não teve carinho. Pensa que o gesseiro não teve carinho. Pensa que ninguém teve carinho pela casa dele como você está tendo. Ele, muitas das vezes, não tem o carinho que você tem. Não, calma aí. Cara, não, não, não. Assim é um trabalho, cara. Eu preciso forrar isso daqui porque se cai tinta... O cara, não, calma aí. Eu vou comprar. Cara, meu cliente não paga. Não quer pagar nem minha mão de obra. Será que você está vendendo mão... Será que você só está vendendo mão de obra? Eu até postei assim. Cara, não venda mão de obra. Venda soluções para os seus clientes. Então, solucione o problema dos seus clientes. De que forma? Mostrando valor. Por quê? Você prometeu o mar de rosas. Só que aí, na prática, você pega duas, três obras. Fica pulando. Para de pegar um monte de obra. Você não é capaz de criar uma coisa diferenciada em uma obra. Você vai ser capaz de fazer duas. Isso daí só vai te dar dor de cabeça. Vai deixar você careca. E melhor... E pior ainda. Cara, você vai se queimar com dois. Não é nem com um. Em vez de se queimar com um, se queimar louco com dois. Aí, a galera fica faltando. Aí, a galera mata o serviço. Mata os cantos. Cliente paga. Vai embora. Acabou a obra. Show. Sabe o que acontece? Daqui a pouco, o cliente liga para você votar que ele achou o defeito com a iluminação. À noite, o negócio está cagado. O dia que ele passa o domingão lá na sala, ele olha aquela parede toda zoada. Toda cagada. Então, não deixa. Não deixa a galera na obra. Participa. Sabe? Não adianta você... Eu falo que é a síndrome do empreiteiro. Sabe o que é a síndrome do empreiteiro? É o pintor que ele pega as nossas dicas e Deus abençoe ele naquele momento. Cara, eu nem aguento. Síndrome do empreiteiro. Sabe o que acontece? Esse cara pega... O cliente começa a ligar e ele não quer desperdiçar, porque é final de ano. Ele pega duas obras. Aí, ele pega ainda uma no final de semana. O que que acontece? Cara, a galera que vai trabalhar para você não foi treinada por você. A galera que vai trabalhar para você, ela vai matar serviço. Ela vai escutar música alta com o cliente dentro de casa. Ela vai fumar um cigarro dentro do apartamento. Ah, mas o cliente não está na hora. Naquele momento, ele entra. O cara joga bituca. O cara já está bravo. O cara está nervoso. O cara está sem dinheiro. O cara está preocupado com o Bolsonaro. Está preocupado com o Boulos. Está preocupado com o Mário Covas. Está preocupado, cara, que o time dele não ganha. Ele está nervoso com a mulher. O que que acontece? Ele vai descontar do seu ajudante. Ô, 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 ô. Cara, você está louco, meu. O cara jogou uma bituca aqui, ó. Cara, tem um monte de bituca. O cara está... Mão cheiro de maconha. O cara está fumando maconha aqui no meu apartamento. Já vi acontecer isso. Então, cara, faça uma por vez. Para de com essa mentira que você não faz por dinheiro. Porque você faz sim. Você faz por dinheiro. Eu faço. Eu trabalho por dinheiro. Mas, quando você ama a sua profissão, o dinheiro é uma consequência do trabalho que você faz bem executado. E quando você faz bem executado, você é bem remunerado. Se você está sendo bem remunerado... A galera está dando risada aqui. Se você está sendo bem remunerado, é porque você está fazendo um bom trabalho. Se você está fazendo um bom trabalho, você é bem remunerado. Pronto. Você não precisa pegar um monte de obra. Pô, mas essa mentalidade aí é mentalidade de escassez de não pegar um monte de obra. Faz assim. Pega uma obra e execute ela. Ensina os seus ajudantes como você gosta. E aí, respeite o espaço. Respeite. Passo a passo. Treina a galera. Treinou a galera? Aí sim. Tenha um ano com você. Sabe quem são os caras? Eles sabem como você gosta da limpeza? Eles sabem como você gosta da organização? Top. Top. Contrata mais gente. Treina mais gente. Ó, segredo. Quer pegar duas obras? Deixa os caras que trabalham mais de seis meses com você na obra. Quer aquele cliente mais flexível. E aí, os novos profissionais você pega pra trabalhar com você. Não faça a inverso. Por quê? O cara que você não conhece, coloca na obra, ele vai cagar tudo. Então, o que você faz? Os novos trabalham com você e vai entendendo como é você. Que você é um cara que tem um nome. Que você tem muito trabalho. E diga uma coisa pra você, cara. Prestação de serviço. A gente só vê... A gente só sabe que como a pintura tá ruim no Brasil, quando a gente começa a contratar profissionais com 15 anos que lixam muito mal. Que aplica tinta mal. Cara, se você está na casa de um cliente que tem costume de pintar todo ano. Se você tá na casa do cliente que tem costume de pintar todo ano. E esse cliente está trocando de profissional, duas situações. Ou os profissionais não estão fazendo bem feito. Ou esse cliente está atrás de preço e está atrás de nova pintura. Porque eu não troco de mecânico. Meu mecânico é mais de 5 anos. Então, galera. A gente só sabe que a pintura não está legal no Brasil quando a gente precisa contratar outros pintores. Cara, não é porque você é muito bom que todo mundo é muito bom. E leva isso pra você. Coloca isso pra você. Se você é bom. Se você é top. Se você é um cara diferenciado. Cara, mostra pro seu cliente na hora de atender ele. Perca uma hora. Outras... Cara, pra fechar o segredo. Pra fechar. Pra fechar. Você já gerou valor. Seu cliente. Você sabe que ele não te valoriza. Então, você faz de tudo pra ele enxergar o valor dentro de você na hora do orçamento. Aí, o que que tu faz? Você pega e não manda pelo WhatsApp. Se você está mandando... E eu acredito que 90% que está assistindo, eu sei que manda pelo WhatsApp. Tá? Então, digamos que vocês não... Faz um teste, por favor. Cara, não fala que não funciona. Faz um teste. Faz um teste. Tudo na vida é teste. E nenhum teste sobrevive ao campo de batalha. Nenhum teste sobrevive ao campo de batalha. Qual que é o teste? O próximo orçamento... O próximo orçamento, o que que você vai fazer? Você vai pegar... Não vai mandar pelo WhatsApp. Você vai baixar o Word no seu celular. Não compra no notebook. Baixa o Word no seu celular. Escreve lá no Word. Coloca a sua logomarca lá em cima. Escreve... Coloca a sua CNPJ. Coloca proposta de trabalho de número 345. Sabe? Se você não quiser, coloca proposta de trabalho número 1 e começa do zero. Enfim. Aí o que que tu vai fazer? Tu vai começar a fazer assim, ó. Um script de apresentação da sua empresa lá em cima no cabeçalho. Nós somos a Manual do Pintor e estamos há 10 anos no mercado, executando os trabalhos com qualidade, êxito, fundada pelo Johan Luiz, pintor profissional, desde o ano fulano de tal. E tal, tal, tal. Faça uma apresentação de quem é a sua empresa e quem é vocês. Aí isso já impacta diferente. Aí você descreve o trabalho. São 3 quartos, sala e cozinha. Faça tudo isso bem legal. Sabe? Isso é estrutura. Mostrar estrutura pra você conseguir remeter valor para o seu cliente. Pra você justificar porque você é um pouco mais caro que os demais concorrentes. Enfim, vai acabar minha bateria, então eu preciso ser mais rápido aqui. Vai acabar a bateria, vai acabar a live. Enfim, galera. Você vai pegar, você vai numa papelaria e você vai mandar esse arquivo de Word para a pessoa da papelaria. E você vai imprimir tudo isso daí e você vai levar na mão do seu cliente. Dificilmente o seu cliente vai falar não pra você no olho no olho. Dificilmente o seu cliente vai falar não pra você no olho. Por que o seu cliente não vai falar não pra você no olho? Porque ele não quer te chatear. Ele não quer te magoar. Então ele vai falar, eu vou pensar no seu caso. Porém, pensa que todos os outros profissionais já mandaram no mesmo dia, na mesma hora. Mandaram depois de uma hora, mandaram no dia seguinte. Outros, às vezes, até esquecem de mandar o orçamento. E aí eu digo pra vocês, leva lá. Chama ele, conversa. Mostra pra ele, leva duas cópias. Outra dica, leva duas cópias. Fica com a mão na mão e acompanha. Explica por quê. Por que o seu preço é aquilo. Por que você vai fazer daquela forma. E, em seguida, vai embora. Cara, dificilmente você vai embora com não. O seu cliente já vai querer fechar com você. Galera, eu acredito que essas informações aqui são muito valiosas. Se eu não conseguir atender a expectativa de vocês de como cobrar um pouco mais caro, eu gravo outra live. Mas, eu acredito que eu consegui mostrar pra vocês que é o valor que vocês geram para o seu cliente. Que é quem você se torna para o seu cliente. Que é quem você é para o seu cliente. Então, galera do Insta, eu vou fazer o último pedido para vocês. Último pedido é para a galera do Insta. Galera do Insta, coloca no YouTube assim, ó. Manual do Pintor. Essa live está sendo transmitida lá no YouTube. Por isso que eu estou olhando para lá. Se inscreve no nosso canal, porque o nosso canal está se tornando... Somos mil pessoas. É um canal novo. Que eu comecei a postar vídeo agora em 2020. Ajuda a gente. Se inscreve no nosso canal. Só se inscreve lá e ativa o sininho. Fechou? Peço só isso de coração para vocês. Tamo junto. Boa noite. Mas é o seguinte, galera do YouTube. Nós vamos ter um... Para finalizar, eu falei que ia falar sobre o sorteio. Galera, vamos ter um sorteio, tá? Vamos ter um sorteio lá no meu Instagram. Que é pintor.johanluiz, que vocês já conhecem. Se vocês entrarem agora, né? Quem ainda não segue. Tem um videozinho de algumas ferramentas. Vamos ter a Berox da Condor. Vamos ter aquela caçamba. Que custa acho que uns 300 reais da Condor. Que ela tem rodinha. Vamos ter a Flexio. Eu estou dando a minha Flexio para vocês. A Wagner está mandando... Na verdade, eu falei besteira. A Wagner está mandando a Flexio. Para me presentear a vocês. A Flexio 3000. Ela está mais de 500 reais. Tá? Eu vou ainda colocar rolo. Vou colocar pincel. E eu vou dar uma camiseta do Manual do Pintor. Um boné da Tinta Zucatex. Camiseta da Tinta. Estou fazendo um pacote aí. Cara, mais de 2 mil reais em ferramentas para vocês. Beleza? Repete o Insta, por favor. Vou repetir. Rita Aranha é pintor. Ponto. Johan Luiz. Esse é o meu Instagram. A galera dá risada que eu falo Instagram. Eu vou falar por que eu falo Instagram. Porque eu fiz um curso há dois anos atrás com um americano. Um americano que ele fala português. E ele falava muito Instagram. Foi mais de acho que umas nove horas de curso. E aí eu comecei a falar. E aí o pessoal começou a zoar. Eu falei, agora que eu vou continuar. Não vou parar de falar não. Só de rato. Foi por isso que eu falo Instagram. Ah, coisa de viado. A viada é você, mano. Deixa eu ver jeito de falar, entendeu? Então é por isso que a gente fala Instagram. Tenha sua marca. Tenha seu jeito. Não copie ninguém. Seja você, sabe? Enfim. Galera, vamos ter em dezembro. Eu vou presentear vocês do Insta. Que acompanha nossos stories. Que acompanha nossas publicações. A galera do Manual do Pintor. Pra presentear aí. Que nós temos aí. Nossos mil inscritos. E aí eu... Cara, não dá pra fazer um sorteio pro YouTube. Então eu joguei pro Insta. Pra festejar aí com vocês. Essa vitória aí de mil inscritos. Eu resolvi fazer esse sorteio. Eu não sou adepto. Não gosto muito do sorteio. Porque a galera que fica por sorteio. Na hora que acaba o sorteio. Essa galera foge da live. É coisa de louco. Eu fiz uma live. Bateu o pico de duas. Mais de 100 pessoas assistindo. Acabou a live. Caiu pra 100. Só que eu percebi que são os mesmos 100 que estão nessa live. São os mesmos 100 que querem crescer. Que querem evoluir. Que querem mudar de vida. Que querem investir na pintura. Então, galera. Vocês são as pessoas que respeitam o nosso trabalho. Que querem crescer. Estão aqui não porque gostam só do Yoko. Estão aqui porque querem informação. E essas informações, muitas das vezes, a gente não encontra na casa de tinta. Essas informações a gente não encontra, muitas das vezes, num treinamento, num cursinho. Essas informações são escassas. E não adianta um cara que... Não adianta, cara. Eu não vou falar. Enfim. Quem recebe... Cara, é muito louco. Olha como que... Eu vejo que a gente é desunido. É... Quando nós temos uma pessoa que se compromete a fazer um trabalho em produtos profissionais. Que faz um trabalho para trazer informação fresca. Trazer informação da indústria, de ferramentas. Do que... Cara, se não for boa, você não compra. Se não for boa, você não... Cara, você não... Você precisa saber de informações. Cara, ninguém vai te vender nada. Aqui nessa live nós não vendemos nada para vocês. Nessa live aqui a gente só deu informações. Cara, beba água limpa. Para de mimizagem. Para de molecagem. Nós somos homens. Nós somos as mulheres aí que assistem a gente. Cara, vamos crescer. Vamos evoluir. Vamos mudar de vida. Vamos ter, sabe... A mentalidade de crescimento, sabe... De, cara... Festejar quando alguém mudar de vida. Quando alguém comprar um carro. Quando a gente... Quando comprar uma moto. Quando comprar uma Arlés. Cara, eu vejo que a galera... É muito louco. Você posta uma conquista. Um monte de gente vê nos stories. Se você postar no feed, ninguém comenta essa conquista. Por que será? Por que será? Um monte de... Aumenta a visualização quando você posta uma conquista de uma ferramenta. Mas ninguém tem coragem de comentar parabéns. Ô, meu Deus te abençoe. Cara, ninguém tem coragem. Mas a gente precisa ser diferente. A gente precisa vibrar. Porque quando a gente joga a energia de... Cara, putz, esse cara conseguiu. Eu também consigo. Então, quando vocês postarem... Cara, conquistarem alguma coisa... Pra finalizar aqui, ó. Pra finalizar a nossa live. Vai acabar a bateria. Pra finalizar a nossa live. Cara, nós temos aí um propósito. Que vai se encerrar aí no dia 20 de dezembro, tá? Vai se encerrar no dia 20 de dezembro. Pra esse propósito. Que é a galera guardar aí... Quanto que era mesmo que era pra gente guardar? Era 200 reais por mês? Era 200 reais por mês. Que a gente ia guardar 200 reais por mês. E a gente ia ter uma mentalidade de guardar grana pro resto da vida, sabe? Pra gente comprar nossas ferramentas. Pra gente conseguir comprar um carro. Pra que quando vir uma pandemia como essa, a gente tenha um dinheirinho guardado, sabe? E a gente fez um propósito. Quem não participou disso, faz um propósito de vida. Em dezembro que vai entrar, guarde o primeiro dinheiro em prol do seu futuro. Você não vai gastar esse dinheiro com conta. Você não vai gastar dinheiro com ferramentas. Nem pra comprar um carro, nem pra comprar moto. Esse dinheiro vai ser a sua reserva de emergência. Sacou? Então em dezembro, faz um propósito de guardar 200 reais. Cara, coloca numa conta. Pega um quartinho, abre lá. Cara, mas cria o hábito. Aí depois que você tiver lá mil reais guardado, você vai no YouTube e você aprende como investe seu dinheiro. Eu não vou ensinar ninguém a investir, não. Você pega e faz o que você quiser. Mas, cara, tenha mentalidade. Cara, o pessoal tá falando que vai fechar as coisas. Vai ter lockdown de novo. Você vai esperar isso ser verdade pra você pensar em guardar. Você vai esperar você não ter trabalho pra você lembrar dessa live. Então, assim, em dezembro, guarda seus primeiros 200 reais e faça 2021 diferente. Por mais que você fique sem dinheiro, não... Cara, se a sua mentalidade é top, você não vai tocar esse dinheiro. Então não toca nessa grana. Essa grana é pro seu futuro. Sabemos que, cara, a aposentadoria tá cada dia pior. Tá cada dia caindo. A gente precisa ter maturidade pra pensar nisso. A gente precisa ter maturidade pra pensar no nosso futuro. A gente precisa ter maturidade pra guardar dinheiro. A gente não somos só pintores. Eu sou um pai de família. A minha filha depende do meu sucesso. A sua esposa depende do seu sucesso. Se a sua esposa não trabalha, ela depende da sua alegria, das suas conquistas. Então, cara, você precisa ter uma mentalidade de crescimento. E se você não cresceu no ano de 2020, não tem nada acabado, não. Vai ter mais um ano, vai ter outro, vai ter outro. 2021 tá aí pra você fazer o negócio acontecer. Pra você mudar de vida. Pra você guardar grana. Pra você dar orçamentos. Cara, pra você investir na sua profissão. Pra você abrir o seu meio. Pra você pagar o seu meio em dia, meu Deus do céu. Se você cair da escada e você não tiver com meio em dia, sabe o que acontece? Você fica desamparado. É R$56,00. Se você não é capaz de pagar em dia o seu meio, você não vai ser capaz de guardar dinheiro. Regulariza o seu meio e depois começa a guardar os R$200,00 por mês. Fechou? Em prova do seu futuro. Deus abençoe vocês. Continue acreditando nos seus sonhos. É possível. Se o ciclano consegue, você também consegue. Ele não é melhor que você. Cara, o sol nasceu pra todo mundo. Bora fazer acontecer. Sacou? Final de ano tá aí. Cara, aquela energia de mudança. Cara, começa em dezembro. Não espera janeiro, não. Começa. Pensa assim, ó. Todo mundo, o ano de todo mundo começa depois do carnaval. O seu tem que começar em dezembro. Fechou? Deus abençoe. Fica com Deus. Um forte abraço. Obrigado, de verdade. Deixa eu ver se a gente bateu aqui os meus inscritos aqui dentro. Tô arrebentado, cara. Hoje foi bacana que a gente foi fazer um orçamento lá no Bolinha do Pânico, né? Cara que todo mundo conhece. A gente foi lá na casa do Bolinha do Pânico. E eu saí bem cedo pra ir pra lá, né? Cara, tô contente. Tô contente. Batemos mil inscritos no nosso canal. Vai valer a pena a gente fazer esse sorteio pra presentear vocês. E, cara, a gente foi lá fazer orçamento pra eles. A gente vai fazer um cimento queimado semana que vem lá na casa deles. Vocês vão acompanhar. E foi uma semana... Cara, hoje foi um dia muito louco, cara. Eu gosto de acordar cedo na segunda-feira. Botar pra moer. E se Deus quiser ainda, eu vou andar de bike hoje à noite. Se Deus quiser ainda. Sabe? Chegar assim, cansadão mesmo. Arrebentado, arrebentado. Pra você levantar amanhã e saber que o seu dia de ontem foi top. Então é isso aí, cara. Se não for assim, eu não quero nem viver. Tem que ser, sabe, intenso mesmo. Intenso, intenso. Forte abraço. Deus abençoe. Isso só depende de você pra você ser feliz. É nóis. Encerrei aqui, galera. Deixa eu ver aqui se tem ainda gente assistindo a gente aqui no YouTube. Galera, de verdade, Deus abençoe vocês. Obrigado aí por essa live. Obrigado por essa live. Quero agradecer de coração vocês que ajudaram a gente a bater o inscrito. Então, semana que vem eu quero fazer outro tema. Quero que vocês me ajudem. Sabe? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei o que passa na cabeça de muitas pessoas. Não sei. Mas... Na minha sempre passa assim. Cara, se fulano consegue, eu também consigo. Então, só depende de tu, cara. Só depende de tu. Vai pra cima. Vai pra cima. Eu não tenho mais o que falar hoje. Só tenho uma coisa pra dizer pra você. Acorda de manhã e faz acontecer. Aí, amanhã eu tenho massa acrílica pra lixar. Amanhã eu tenho massa corrida pra lixar. Cara, top, mano. Vai ter o dia que você vai... Você vai terminar de lixar, você vai remover o pó e você vai roletar, que é top. Entendeu? Então, assim, tem o dia que tá ruim, mas tem o dia que tá bom. Aí, eu tô sem serviço? Mas tranquilo, aquele cliente vai te ligar depois. Entendeu? Vai pra cima, cara. Não adianta. Você tá por baixo? Vai pra cima que você vai tá lá por cima também. Fechou? A vida é uma roda gigante. E nessa vida nós estamos de passagem? Estamos. Mas tem uma coisa. Invista no seu futuro. Guarde pro seu futuro que você pode viver o 85 anos. Então, não seja um velho arrependido. Mas seja um velho cheio de histórias e de conquistas. Agora eu vou encerrar. Vou encerrar. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Ó, se inscreva, se inscreva. Quem tá aqui na live e não se inscreveu, se inscreva. Se inscreva aqui no canal, deixa um like, larga o dedo no like, é nóis.